Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos com o automobilista, peraí, largadinho aqui é sempre alguma coisa, calma! É isso aí, esse vídeo é mais para falar do Rubens Barrichello do que para falar do automobilista em si, todo mundo já está cansado de saber das qualidades desse simulador, da qualidade desses carros, dessa pista. Nós estamos aqui em Londrina, que é a etapa da Stock Car que vai acontecer amanhã, estou gravando esse vídeo no sábado e estou pilotando o carro do Rubens Barrichello. Vamos falar um pouquinho dele, se tem um ídolo que eu tenho no esporte ou em qualquer lugar é o Rubinho. Eu estou nascido na metade dos anos 80, tenho meus 30 e poucos anos, então não vi muito Piquet, vi muito pouco do Senna, vi nada do Fittipaldi, conheço tudo deles por vídeos, ainda mais hoje com o YouTube, mas o Rubinho foi o que eu acompanhei, foi o piloto que eu acompanhei desde o começo, desde 93 assim, e eu lembro, eu tenho vivo na memória da corrida que ele fez em Donington Park em 93, todo mundo fala do Senna, mas a corrida dele foi igualmente espetacular, pena que a Jordan, o motor Hart que ele pilotava na época, deixou ele na mão mais uma vez, eu lembro das angústias que era pilotar depois em 95, 96, quando a Jordan já não tinha num carro tão bom assim, ele fez uma boa temporada de 93 e 94, mesmo com a morte do Senna, ele fez pole na Bélgica, por exemplo, enfim, o Barricano tinha bem encaminhado ali a sua carreira, mas infelizmente nem tudo acontece como a gente quer, né, e apesar dos pesares ali, apesar de no final, na segunda metade da carreira dele, ele ter conseguido ir pra uma equipe boa e tudo mais, o comecinho ali deu uma caceta, deu uma enrolada porque ele ficou na Jordan, a Jordan não foi bem, e aí teve que recomeçar tudo de novo em 97 na Stuart, e assim, eu já tava ficando, era adolescente, ali começo de adolescência, eu vidrado em Fórmula 1, eu acompanhava tudo que dava pra acompanhar de Fórmula 1, não tinha internet na época, mas... e também não tinha Sport TV, não tinha nada, eu sabia os treinos classificatórios, algumas notícias no Jornal Nacional e a corrida em si, mas tudo que dava pra acompanhar, eu acompanhava, comprava a revista Racing, uma das melhores publicações de automobilismo que já teve no Brasil, via colunas do Anulance na Gazeta Esportiva, cara, não tô vendo, Gazeta Esportiva, Folha de São Paulo, que dava pra acompanhar, eu acompanhava, eu consumia de Fórmula 1, eu consumia, mas era bem complicado. Só que o Rubim foi o único piloto que eu realmente acompanhei do começo ao fim da carreira dele, todos os percalços, todas as frustrações, as vitórias, as felicidades ali, o cala-boca que ele sempre dava nos críticos, quando as coisas ficavam... Geralmente os imbecis que não sabem nada de Fórmula 1 começavam a falar alguma bosta, ele ia lá e fazia uma corrida espetacular e calava a boca desses críticos como, sei lá, a caceta e planeta, que tinha umas brincadeiras idiotas, mas enfim, é pânico, puta que pariu, pânico, cara, como que um dos programas mais lamentáveis que tem no Brasil, já sempre foi lamentável, hoje em dia é mais lamentável, mas enfim, é pra isso que eu tô falando aqui. E... Nossa senhora, essa subidinha ali é difícil, cara. E pra mim, ele sempre foi um piloto espetacular, não é o melhor piloto do mundo, deu o azar, meu Deus, caceta, que saco. Ó o tá. Vou pegar aqui, vou remar de novo. Dá licença, dá licença, dá licença. Calma. Essas duas subidinhas, cara, essa curva aqui e a última curva antes de completar a volta, são difíceis, porque o carro de distração é demais. Nossa senhora. É, então... Não sei o que eu tava falando que eu tava mais. Ah, então, enfim, ele deu o azar de... Azar em graça, né? Essa parte de ter... Ser contemporâneo do Schumacher, pra mim, o maior piloto de todos os tempos. O mais completo piloto de todos os tempos, pelo menos. Se não... Era extremamente habilidoso como o Senna, como o Gilles Villeneuve da vida. Compensava isso. Era extremamente habilidoso. E também era muito cerebral, era muito constante. O Raquel não foi campeão do mundo, assim, não chegou tão perto de ser campeão do mundo também. Embora tenha dois vice-campeonatos, um terceiro lugar pela... Pela Brown GP. Mas... Uh, meu Deus, nossa senhora, eu tô esquecendo de frear aqui. Agora deu certo. Mas... É o mais próximo de um ídolo que eu tive. É o único ídolo no esporte que eu tive até hoje. Eu gosto muito. Eu acho uma pessoa de um caráter espetacular. Nesses últimos meses aí, com o problema de AVC que ele teve. Depois descobriu que tinha um tumor na cabeça. E, assim, uma semana depois, sei lá, uma ou duas semanas depois, tava na pista de novo acelerando, pisando fundo. Tá aí com quase 50 anos de idade. E tem um amor pelo automobilismo que é invejável. Aparenta ser um grande pai de família. Você nunca vê nada dele envolvendo com problemas pessoais. Claro que todo mundo tem, mas você não vê nada... Não um problema pessoal, assim. Você vê alguma atitude que não seja... No fim das contas, um grande exemplo esportista e como pessoa. Então... Eu tenho muito orgulho de ter o Rubinho como ídolo. Eu acho que... Eu consigo me espelhar bastante nele, assim. E, às vezes, você não é o melhor, não é necessariamente o melhor do que você faz. Você, talvez, não seja o campeão do que você faz. Mas você tem que fazer com amor, tem que fazer com dedicação. E tem que agarrar todas as oportunidades que você tem pra... Pra fazer aquilo que gosta e pra ser feliz. Fazendo aquilo que gosta. O Rubinho, eu acho que sempre conseguiu... É... Fazer isso. Poxa, pilotou pela Ferrari por, sei lá, de 2000 a 2000. E... Seis, ele pilotou pela Ferrari. Agora eu não vou lembrar direito. Mas, enfim. Ele pilotou uns cinco, seis anos pela Ferrari. A equipe mais sensacional do mundo, do F1. Depois, saiu da... É, voltou, na verdade. Quando todo mundo achou que ele tinha acabado ali, ele tava... Ele foi pra Honda. A Honda faliu. Aí, todo mundo achou que a carreira do Rubinho aí tinha ido... Tinha ido embora já. Ele... Eu lembro dele falar que ele pegou um motorhome e ficou acampado ali do lado, em Silverstone. Pra esperar uma chance pro Ross Brown, dar uma chance pra ele. Pra ele conseguir fazer a temporada pela Brown GP. Pela equipe que tinha comprado o spoiler da Honda. Depois, foi pra Williams. Enfim, cara. Ele fez tudo que podia fazer ali na F1. Tudo que dava pra ele fazer, ele fez. Não foi campeão, mas foi com certeza um vitorioso. Até hoje tem um recorde de número de participações na categoria. Depois, foi pra Indy. Não fez uma boa temporada na Indy. Eu acho que ele foi muito mais pela amizade que ele tem com o Tony Canaan ali. Mas, enfim. Achou que também tinha que ir. Foi. Sem medo de ser feliz. Voltou pro Brasil. Veio pra Stock Car em 2013. Em 2014 foi campeão. E tá aí hoje. Amanhã ele é pole position. Talvez ganhe. Talvez não ganhe. Enfim. Corrida a gente nunca sabe como que vai se dar. Espalei demais. Corrida a gente nunca sabe como que vai acontecer. Mas tá aí. Com quase 50 anos de idade. Correndo em altíssimo nível. Sempre sendo respeitoso com todo mundo nas pistas. Ganha, a gente ganha, a gente perde. Mas o importante é que tá de pé no outro dia pra lutar de novo. E o Rubinho sempre foi um exemplo nisso. E eu tenho muito orgulho de tê-lo como ídolo. Talvez não é um produto fantástico. Tão fantástico quanto o Ayrton Senna. Não tem a malícia toda do Nelson Piquet. A capacidade do Nelson Piquet. A capacidade do Fittipaldi. Não é tão completo quanto o Schumacher, quanto o Hamilton, quanto o Fettel. Mas enfim, cara. É um puta piloto. É um grande piloto. Pra mim, com certeza, ele briga com o Gil de Ferran ali. Pra ver quem que é o quarto melhor piloto da história do Brasil. Perdendo só pros três campeões de F1. Eu acho ele melhor que o Gil. Mas o Gil também é um grande, muito grande pessoa também. E... E assim, não sei. Você nunca consegue, você nunca pode desprezar uma pessoa. Só porque ela não foi absolutamente melhor naquilo que ela fez. Mas o Rubinho que sempre esteve entre os melhores ali. E ficou vinte... Opa! Ai, caramba! Nossa Senhora! Sempre teve entre os melhores ali nos vinte e quatro anos que ele ficou na Fórmula 1. Vinte e quatro. Acho que foi vinte e quatro. De... Noventa e quatro a dois mil e oito. Foi isso. Acho que foi isso. Posso estar errando pra um ano a mais ou pra menos ali. Mas é basicamente isso. E respeitado. Nunca... Às vezes as pessoas... Tiravam o sarro nele como piloto. Porque o brasileiro é essa beleza que a gente conhece. Esse povo sem cultura, sem capacidade de valorizar as pessoas. Eu já vi gente tirando o sarro do Gustavo Keaton. Fez no Brasil com tênis o que ninguém consegue fazer até hoje. Mas enfim. No fim das contas o que vale mesmo é o que você... O que você pensa sobre você mesmo quando você deita na cama ali. Você para e pensa. Fez o seu melhor. Independente de ganhar ou perder. Você faz o seu melhor. Ganhou, perdeu. Levanta e vai de novo. E fica de pé de novo pra brigar. E isso o Gubinho sempre mostrou. E tá aí. Continua mostrando até hoje. Teve um AVC há três meses atrás. Descobriu um tumor. Do lado direito da cabeça, eu acho. Há três meses atrás. E tá aqui. Fazendo pole position na principal categoria do automobilismo brasileiro. Que tem pilotos espetaculares. Vai, caramba. Abisone aqui. Tinha uma volta. Passei. Uh. Vai. Enfim, pessoal. É isso. Corrida aqui é o de menos. Só pra servir de cenário. Pra... Pra eu falar um pouquinho desse que é o único ídolo que eu tenho no esporte. Que eu tenho muito orgulho de tê-lo como ídolo. Nunca vi ele pessoalmente. Vou tentar ir na Stock Car no final do ano. Uh. Acabou. Vou tentar ir na Stock Car no final do ano pra ver se eu consigo tirar uma foto com ele. Alguma coisa assim. Mas, enfim. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa like, comenta. Fala aí também quais são os ídolos que vocês têm. Se vocês concordam comigo. Se vocês acham que o Rubinho só foi mais um brasileiro. Ou, enfim. Cada um tem direito à sua opinião. É importante deixar ela com respeito aqui. E respeitar, se não, o profissional. Pelo menos a pessoa. Coisa que falta, às vezes, com os brasileiros. Que acabam tirando sarro e passando dos limites. Beleza? Então, vamos encostar aqui. Passar só essa curva da caixa d'água aqui. Passar só esse S e a gente encosta aqui. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou então. Tchau, tchau.